Um homem de 28 anos foi preso em flagrante no bairro Bombas e Bombinhas ao tentar furtar a fiação elétrica de um imóvel No momento em que a polícia militar chegou no local, ele estava com um alicate na mão fazendo a retirada dos fios O autor disse à polícia que é andarilho e que está há três dias na cidade E só fez aquilo porque outro andarilho disse que cuidava da casa e autorizou a retirada dos fios De acordo com a proprietária, a residência está desocupada para ser demolida Porém, não havia permitido retirar nada do local O homem foi detido e conduzido à delegacia de polícia civil Em consulta ao sistema, foi constatado que ele já tem passagens por furto, receptação e tráfico